Boa tarde, muito obrigado camaradas, queria começar primeiro de tudo saudando esse espaço, agradecendo a ver brindas para a nossa voz, muito obrigado, eu sou Emiliano, eu sou o Ministério da Transição Socialista, a gente tem cornetas, a gente tem cornetas, cornetas do baixo, cornalzinho de estribuídeo das portas da fábrica na região do Rio de Janeiro de São Paulo, vim aqui saudar esse espaço e primeiro marcar para a gente, é muito importante marcar o dia 1º de maio, como um dia de luta, é muito importante, que fique na nossa cabeça, que fique no nosso braço, que esse é um dia de luta, porque as centrais, os partidos que traem, os partidos que se vendem ao governo, gostam de continuar um dia como um dia de hoje, como um dia de festa, faz promessa, faz escrever um presente o outro e na hora da luta, trai a luta, boqueia, não, o dia de hoje é para lutar, para ficar na nossa memória, a luta de todos os trabalhadores que nos trouxeram até aqui. Queria falar também o seguinte, tem muito trabalho para fazer nesse país, fazer ocupação, dá trabalho, pegar casa, alguém louca, dá trabalho, buscar água, dá trabalho, botar comida na boca de toda essa gente, dá trabalho, tem que plantar, imponer, tem que processar, tem que transportar, e se tem tanto trabalho assim, por que é que não tem emprego, então? Por que é que não tem emprego? Sabe por que que não tem emprego, meu perigo? É o pessoal que trabalha lá na fábrica sabe também, lá o patrão está apertando, aumentando a jornada, aumentando o ritmo, fazendo escorrer nosso suor, abrindo nosso sangue. Se tem tanto trabalho assim, por que que não tem emprego, camaradas? É porque os patrões, eles querem dividir a gente, eles querem que o cara que já tem trabalho, tenha medo de que não tem, ele quer que o cara que não tem trabalho, está desempregado, eu tenho que ter, por que é isso, camaradas? Porque assim, eles ficam tranquilos lá em cima, fazendo a farra deles, explorando a gente, roubando a gente, eles querem a gente dividido, porque assim eles conseguem explorar a gente, e não, camaradas. Para a gente derrotar a eles, para a gente tirar eles de lá, é comunidade, é unidade dos preparadores aqui embaixo, a unidade da farra do grupo passando, é a gente junto, camaradas. E no dia de hoje, começou uma tragédia assim, uma tragédia lá em São Paulo, que vitivou vários companheiros, uma ocupação que era num prédio, que era da União, era do governo, sabiam, o governo sabia que tinha problemas e não fez nada, deixou a gente morrer e assassinou a gente. Como é que a gente evita isso, camaradas? É só com muita unidade, é só com muita luta, é luta para garantir o que a gente já tem, é luta para não deixar eles explorarem mais a gente. Se a gente deixar, eles vêm para cima. Se eles fizerem força, aí tem que fazer pressão de volta contra. Só com unidade, só de mão dada, só um para outro, a gente consegue impor derrotas a eles. É isso, muito obrigado, camaradas. Obrigada, meu irmão. Nós vamos chamar aqui o Ademir, né? Já está aqui.